Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou começando um vlog de rotina de casa, organização com a China. Bom, não sei o que eu vou fazer. Já é de tarde, acabamos de almoçar, eu lavei a louça, então vou organizar a casa. A moinha tá aqui. Gente, eu tirei tudo da casa, mas menos coisa gandona, né? Se quer, se quer, né? Então eu tô aqui no quarto da Alice e ela meio que desmontou a casinha dela, então eu vou encaixar as peças novamente. Vou dar um paninho pra ela, ela vai limpar a casinha e organizar, enquanto eu vou fazer outras coisas. E eu não tirei o e-cate. Olha só. Aqui. Eu tenho um monte de coisa, né? Então ali tem muita poeira na casinha, então ela tá tirando tudo, ó. E aí ela vai passar o paninho ali e vai organizar os móveis novamente. E tem essa coisinha que eu mando um pouco pra limpar também a minha casinha. É, a gente usa o gimo que eu uso lá no fogão, na coifa. É um gimo multiuso que dá pra usar em várias superfícies. E também na TV, né? É. Bom, então vamos lá, tá? Essa é a primeira parte que a Alice vai fazer sozinha. Eu só vou encaixar ali uma lateral que desencaixou. Tu vai primeiro esperar, Alice. Eu vou terminar de organizar as coisas. E aí depois tu vai limpar. E eu vou botar o produto, tu só vai passar o pano. Ok? Tira aqueles móveis lá de baixo também. Tudo, tudo pra limpar. Bom, gente, enquanto a Alice organiza a casinha, que isso ela pode fazer sozinha. E aí depois que ela terminar, eu vou limpar o quarto dela. Olha ali. Eu vou mostrar pra vocês a situação da minha casa, tá? Bom, aqui no quarto, ele não está muito sujo. Ou eu vou trocar a roupa de cama. Por isso que eu nem arrumei a cama, ó. Gente, tá assim desse jeito. E eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Isso acontece com vocês também, na casa de vocês. Pera aí. Vamos ver. Mãe, essa cola não tá tirando. A cola? Então deixa lá, limpa do jeito que tu conseguir, depois a mãe revisa. Tá? Tá, eu não vou limpar, tá? Tá. Aí, gente, o meu marido está deixando muitos fiapos de cabelo. Eu não sei se o vídeo vai mostrar. Olha isso aqui. Ó, isso é tudo cabelo. Tá vendo? Tem muitos. Eu não consigo focar aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos pretos tudo? É cabelo, gente. Mini fios de cabelo. Do Eberton. Tá perdendo cabelo. Tá? Então, aqui no quarto eu tenho que organizar isso aqui, tá? Eu preciso também limpar a janela. Não sei se vai dar tempo de limpar hoje. E vindo pra cá, o quarto dos meninos também tá bagunçado. Ó, eu vou trocar roupa de cama. Tem uniforme. Ai, gente, tem de tudo um pouco. E aqui, o banheiro também tem que limpar, ó. Ele não está sujo, gente. Olha só. Banheiro sujo e eca, né? Então, a gente tem que ir limpando sempre o banheiro durante a semana. Então, ele não está sujo, mas eu vou lavar bem ele hoje. O box também não está muito sujo. Mas, também vou dar uma lavadinha de leve nele. E aí, a cozinha e a sala. O filho jogado ali. Que dá com um pouco que ele vai lá organizar as coisas dele. Tem aqui, ó, essa parte aqui que a Alice estava brincando, ó. Ela usa as prateleiras do armário pra fazer de cama das Barbie. Então, ela está brincando aqui. Depois que ela limpar lá, ela vai vir tirar tudo isso aqui que eu quero limpar. Aqui, ó, calçadas jogado, tá? Bom, a minha mesa, sem comentários. Eu de manhã não fiz nada, gente. Nada. Só botei as roupas pra lavar e nem estendi. Vou estender agora. Eu, essa semana, fiquei sem sabão. Então, acumulou muita roupa. Então, hoje eu estou lavando uma máquina atrás da outra. Então, tem essas aqui, ó, de roupa, de toalhas. Tem mais uma. E depois eu vou tirar a roupa de cama. Vai ter mais a roupa de cama. Isso aqui eu acabei de recolher, né? Então, o que mais, gente? Ah, tem umas comprinhas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, material escolar da Alice. Uma parte que a gente comprou ontem. Aqui as coisinhas que eu vou botar no banheiro. Eu, aqui tem a caixa da Cricidinhos, ó, que chegou sexta. Vou gravar. Aqui eu estou separando, ó, gente, uns copinhos e potinhos que eu vou levar pras crianças brincar lá na escola. Eu limpei os armários hoje de manhã. Foi a única coisa que eu fiz. Limpei parte dos armários da cozinha e tirei algumas coisas. E aqui tem uma comprinha que eu fiz na Milon. Alice está, gente, precisando de legs. As legs dela estão muito curtinhas. Então, eu fui lá comprar a leg, ó. Simplesinha. Ó, azul. Uma rosa. Ó, rosa. Uma estampada, também cor de rosa. E essas legs eu paguei R$29,00 cada uma. E aí, eu peguei esse conjuntinho aqui, que estava na promoção. Achei muito bonitinho. Tem bastante roupa que estava na promoção. E olha só que lindinho. Esse aqui eu paguei R$72,00. Acho que foi R$72,00, gente. Ó. É uma sainha, ó, com shorts. E a camisetinha. Olha, gente. Tão vendo? Ela tem essa estampa aqui, ó, da mesma da saia. E ela é manga comprida. Então, eu comprei essas coisinhas pra Alice. Né? Na verdade, eu fui comprar as legs, que ela realmente estava precisando. E aí, eu peguei um conjuntinho a mais, tá? Que mais, pessoal? Eu comprei uns brinquedinhos também pros meninos, slime, cartinhas. Mas eles já abriram. E tem um novo aspirador. Já vou testar hoje com vocês neste vlog. Olha só. O meu aspirador parou de funcionar. Só Deus sabe por quê. E aí, gente, como eu já estava namorando um novo aspirador, eu nem mandei consertar. Então, já comprei logo um novo. Esse aqui eu paguei R$199,00 da Filco. Ele é de 1000 watts. E o meu azul é de 750 watts. Então, esse aqui é pra ser mais forte. E o diferencial dele, eu vou mostrar quando eu abrir pra vocês. Esse aqui é o meu, ó. Que ele tá aqui no cantinho, ó. Ó. E ele parou de funcionar. Eu não vou dizer que ele é ruim, gente, porque ele é muito bom. Ó, esse aqui. Só ele parou de funcionar. Eu acho que ele aqueceu demais. Eu notei que nos dias muito quente ele estava ficando quente também. Então, eu acho que isso diminuiu a vida útil dele. Porque ele é muito bom. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou lavar esse aqui. Eu vou tirar o fio. Tá? Vou cortar o fio. E vou levar pras minhas crianças brincarem na escola. Eles têm um espaço de casinha. E eu acho que eles vão amar, né? Ter um aspirador de verdade. Claro que ele não liga, né? Pra brincar na casinha. Ah, botei os hamsters lá na rua. Não tem vento. Então, dá pra colocar lá. E hoje tem que lavar as ganholas também. Aqui na cozinha, gente. Ó, a louça já está lavada. Eu vou limpar o fogão. Ele não tá muito sujo, ó. Tem uma poeira. Olha só. Ó, é poeira. Porque eu deixei a janela aberta. E aí, entra, né? Poeira. Então, eu vou lavar o fogão. Vou limpar o chão. Certo? E aqui tem as roupas. Ó, aqui tá cheio. Isso aqui tava transbordando de roupa, gente. E aquele ali também. Então, é a terceira maquinada que eu estou lavando hoje. Acho que aqui vai dar mais duas. E vai ter mais a roupa de cama. Que eu vou lavar. E os tapetes. Eu também coloco esses tapetes tudo na... Os tapetes tudo na máquina. Só que eu vou deixar de molho. Então, à noite eu deixo ele de molho pra lavar amanhã. Ó, aqui tem mais uns tapetinhos, ó. Do banheiro. Que eu também vou deixar de molho. Bom, pessoal. Aqui, ó. Já troquei a roupa de cama. Botei um só cor de rosa. Essa colcha aqui. Lilás. As franhas ficaram assim. E esse travesseiro é murcho assim, gente. Ó. Isso aqui, gente. É meu travesseiro de desde quando eu era bebê. Ele é de pena. E eu não consigo viver sem ele. A minha mãe não vai acreditar se estiver assistindo esse vídeo. Que eu tenho isso aqui ainda. E toda vez que eu vou trocar fronha, é assim, ó. Essa é a situação. Fica muitas penas. Porque ele tá todo furadinho. Ele tá velho, gente. Muito velho. Mas é meu cheirinho. Certo? Bom. E aí eu já tirei a poeira com o gimo. E um paninho. Tirei a poeira das superfícies do climatizador também. E aí aqui, gente. O Natan está tirando a poeira. Ó. Ele está organizando as gavetas. Limpando ali. Ele já trocou a roupa de cama, ó. Da cama dele. Agora eu vou colocar a do Enzo. E ele deixou aqui, ó. A roupa de cama. Ele tirou a do Enzo. Mas pra não abusar da boa vontade dele, eu vou organizar a cama do Enzo. E eu adito as coisas pra guardar. E os brinquedinhos ele vai... Ó, tá limpando a gaveta. Eu nem disse pra limpar a gaveta. Eu disse pra tirar a poeira. Mas ele é um menino eficiente, né? Meu filho. Sim. E vai fazer a limpeza por completa. Bom, então vamos lá. João, vamos ver como está a moinha. E aí, moinha, falta muito? Uhum. Uhum. Então tá. Faz a minha casinha. Quando terminar eu vou mostrar tua organização. Minha casinha só um pouquinho. Ah, tá. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Ai, que bonito que está ficando, minha filha. Bem organizado. Parabéns. Mas ainda tem bastante coisa, né? Gente, o Eberton chegou bem na hora da faxina. Olha que coisa boa. Ele estava lá ajudando a mãe dele. Com a cozinha nova da mãe. Mas aí, conseguiu chegar bem cedo. Ele vai montar o aspirador novo. Olha só ali. Então as peças ele vem todo desmontado. E aí, assim que eu ligar, já mostro pra vocês. O Enzo também chegou junto. Já ajudou a arrumar a cama dele. Então, pelo jeito a coisa vai mais rápido agora. Oi, Enzo. Oi. O que é que está escrito aqui? O que é isso? Ah, é esse aqui. Eu já li isso aqui. Tu já me mostrou? Eu tirei da tua mochila? Da prof? Tu vai arrumar o teu roupeiro lá e ver aqueles brinquedos embaixo da cama. Mãe, não dá pra tirar. Puxa, pega a vassoura. Tá aqui, ó. Dá pra tirar, mas o Lego não dá pra tirar. O Lego tem que ficar lá. Não tem espaço. Passo. Os que estão no chão, Enzo. Não é os que estão... Ah, não a caixa. Os que estão fora da caixa, tu enfia dentro da caixa. O carro não cabe. Eu disse Lego. Tira tudo que tem de brinquedo pra mim dar uma olhada. Debaixo da sua cama. Que eu sei que é você que faz a bagunça. Tá? Vai lá. Não. Então, gente. O Eberton montou o aspirador e veio limpar a gaiola do Hamster. Ele vai lavar as gaiolas. Duas delas. Já tá lavando uma. Agora já tá secando, ó. A gente lava aqui no box. A gente não tem tanque. Vai dar tudo super certo. Os meninos estão agora organizando a parte deles. O guarda-roupa. Que é essa parte de baixo. Tanto Enzo quanto Natan. E vão separar aí as bagunças. Né? O Natan já arrumou o armário, ó. Tirou o pozinho e arrumou as gavetas aqui. E a Licinha agora, ela tá recolhendo as barbies, ó. Tá recolhendo as barbies aqui. Que daí eu vou limpar esse armário e tirar a poeira. E o aspirador. Gente, o Eberton já testou. E ele é muito bom. Ó. Gente. Esse aqui, ó. Ele se vira todo, ó. Bem mais que o meu. Olha só. E ele é muito potente. Bom, pessoal, agora estamos aqui limpando a sala. O Eberton já terminou de lavar as gaiolas. Ó, estão aqui. E ele tá terminando ali a última cadeira. De passar o pano na cadeira. E eu também já estendi as roupas, ó. A pessoa tá ali, ó. Lá. Os varais. E aí depois eu mostro no finalzinho do vídeo as gaiolas pra vocês. Que nós temos algumas novidades nos nossos bichinhos. Ó. E aí agora aqui. E nós já vamos limpar aqui. Então, pessoal, terminamos aqui a limpeza da sala. Já troquei as capas de almofada também. Elas parecem iguais, ó. São bem parecidas. Limpamos o chão. Vai passar na cozinha, amor? A Eberton vai passar então o sequito agora na cozinha. Depois vai faltar só limpar o fogão aqui na cozinha. Ah, Eberton, eu quero que tu passe o paninho depois nessa janela aí. Que essa aí é meio ruim pra mim limpar. Tá? Aí depois falta isso. Vou mostrar pra vocês então. Aqui os hamsters enquanto o Eberton tá ali na cozinha. Tá? Esses aqui tão dormindo ali dentro. Não vai dar pra ver. Eles tão lá na casinha. É. Não dá. Compramos isso aqui, ó. É um ninho. Penduradinho. Não sei se eles vão subir ou não. Vamos ver. E aqui... Ó. Tem esse ninho aqui também. Que ele pode colar daqui pra cá. E ele tá lá, ó. Na casinha. O coraçãozinho. Oi, coraçãozinho. Aqui. E, gente. A estalona aqui... Estava junto com o coraçãozinho. Deu cria. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Nós botamos ela separada do macho. Nessa gaiolinha aqui. Pequenininha. Os filhotes hoje estão com 13 dias. Eu não tinha mostrado aqui no canal ainda. Porque eu não sabia se eles iam sobreviver ou não. Mas lá no Instagram eu postei foto do... Quando ele estava com 5 dias. Com 10 dias. Enfim. Fui mostrando a evolução. E eles dão coisa mais bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se a câmera consegue. Eu vou abrir aqui. E botar a lente pra vocês poderem ver. Olha. Olha que gracinha. Na primeira ninhada dela, que eles morreram, ela deu 7, né, Berton? Isso. 7 filhotes. Eles foram morrendo aos poucos. Acho que eu já contei aqui no canal pra vocês. E dessa vez a gente não esperava. Porque a gente juntou o macho e logo nasceram. Então a gente acredita que ela deva ter engravidado logo em seguida ao parto. Porque a gente separou eles, né, no dia do nascimento. Mas acreditamos que eles já tenham, né, cruzado no dia do parto. E quando a gente chegou em casa, sem esperar, tinha 3 filhotinhos. E, gente, o papai estava cuidando dos filhotes. Inclusive um tinha caído da gaiola, porque eles estavam nessa gaiola grande aqui. E eles fizeram um ninho aqui em cima, ó. Nesse andar de cima. E eu acho que o filhotinho rolou e caiu. E eu peguei uma colher e fui colocar ele de volta no ninho. E quando eu cheguei com a colher, o papai se avançou em mim e pegou o filhotinho com a boca e botou no ninho. E a gente só separou eles, porque a gente viu que o macho estava cuidando. Então a gente só separou com medo deles cruzarem novamente, porque ela entra no cio logo após o parto. Então por isso que a gente separou. Mas eu fiquei com muita dó. Ele ficou daquele jeito. Agora ele já tá normal. Mas ele ficou abalado, coitadinho do hamster. O paizinho, né? E aí estão os filhotes, agora não vai dar pra ver, ó. Eles estão mamando, tem três. Um branquinho. A luz não ajuda, amor. Tem um branquinho e dois da mesma cor que ela. Esse que vocês estão vendo ali, ó, sem pelo, é o branquinho. É que ele nasceu muito menor que os outros. Ele era bem pequenininho. Eu até achei que ele não ia sobreviver. E hoje, ontem, os filhotinhos com 12 dias abriram os olhinhos. Eles já estão comendo. Uma coisa mais bonitinha. Mas a gente não está mexendo nessa gaiola ainda. E certamente, acho que hoje à noite, eu e o Aberton vamos olhar as gaiolas, né? Lembra que eu falei que eu ia comprar uma gaiola nova? Então, nós vamos olhar as gaiolas novas. E acho que hoje nós já vamos comprar pela internet. E acredito que até o final do mês já chegue. Ó, ela está... Ah, ali vai dar pra ver agora. Puxa aqui pra mim, amor. Deixa eu ver. Vamos ver se eu arrumo o foco. Ai, olha ali, gente. Eles estão mamando. Eu queria mostrar pra vocês. Eles estão caminhando já pela gaiola. Estão tão bonitinhos. Mas eles enxergam elas e já se grudam nas tetinhas. Olha, gente. É muito fofinho. E eles já têm dono. Os três já têm mamães adotivas. É. Deixa eu botar... Olha, nós vamos tentar mostrar pra eles, ó. Olha, fica tudo embaixo. Deixa eu botar aqui desse lado. Olha ali, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha. E o filhote está tentando puxar da boca dela. Olha ali, gente. Ele está tentando puxar da boquinha dela. Ó. Olha que lindinho. Só o branquinho que não deu pra ver. Olha. Olha ali, Aberton. Olha. Olha. Puxando dela. Tá vendo? Esse é couve. Eles adoram couve. Eu já dei couve e maçã pra eles. Olha o branquinho ali, gente. Olha como ele é pequenininho. Ele está grudado na teta dela ainda. O branquinho. E ele tem o pelo mais curtinho. Não nasceu tanto... Tanto o pelinho quanto os outros. Mas é que ele é muito pequenininho. Olha. Olha caminhando na garela. Que amor. Estão vendo ali o branquinho, ó, gente? Bem pequenininho. E os outros já são o dobro do tamanho. E aí, quando a gente chegou em casa, só tinha esses três, né? Estavam o papai e a mamãe, né? Ela e o papai. Os dois meninos com os três filhotinhos. Não sabemos se nasceu mais e eles acabaram comendo. Eu até, quando fui trocar ela de gaiola, eu e o Eberton fomos trocá-la de gaiola, eu procurei vestígios, né? Restos mortais. Não encontrei. Então... E como esses dois nasceram muito grande e o outro bem pequenininho, eu achei eles maiores que os primeiros filhotes que ela teve da primeira ninhada. E eu acho que foram só os três mesmos que nasceram. Estão vendo? Olha ali o branco. Bem pequenininho. E o outro lá, ó. Com a couve na boca. É um amor, tá? Então, esses são... Essa é a novidade que nós tínhamos dos hamsters. Tá escuro. Vira aqui, vira cá. Aqui, ó, gente. Nós vamos usar o Gimo Limpa Vidros. E o paninho da Scott Britt, que é aquele que tem a redinha, ó. Comprem esses paninhos, gente. Vocês vão amar. Tá, amor? Limpa aí. Ai, aqui acabou o produto. Ó, esse aqui é o produto que eu uso no piso. Esse aqui não é o meu preferido. Eu gosto mais da marca Destaque. Mas quando eu não encontro o Destaque, eu compro do Bravo. Que também, né, funciona. O que foi, Alice? Mãe, eu não sei. O que foi, Alice? Posso saber? O quê? Não. A folha. Pode desenhar na folha. Jesus. Mamãe, a mesinha. Bota ali na mesinha. Mãe já limpou a mesinha. Não, quero falar. Fala. Pode fazer a saia da fada? Eu sei fazer só a cam... Tá, vai ali rápido que eu tenho que limpar o fogão. Tá, vou ajudar aqui a Alice e eu vou pro fogão. Bom, gente, eu e o Eberton terminamos a cozinha e agora eu vou finalizar aqui o banheiro. Como eu falei no início do vídeo, o banheiro não está muito sujo, então vai ser uma limpeza super rápida. Eu vou usar esses paninhos aqui, porque os paninhos, não, os lencinhos que eu costumo usar aqui no banheiro estavam muito caros e eu encontrei este aqui no supermercado, que inclusive eu gravei no vídeo de comprinhas. Eu não sei se este vídeo de hoje vai primeiro do que o vídeo de comprinhas do mês de março, tá? Mas aqui nós já vamos fazer o teste desse lencinho. Eu confesso que eu usei eles pra limpar as gavetas da minha cozinha e eu adorei, tá? Mas a intenção é usar aqui no banheiro e... Tá, então eu vou usar lencinhos pra limpar o vaso e a pia e depois o sequito pra limpar o chão. Que você disse? Que eu vou usar os lencinhos pra limpar o vaso. Não, não pode ver esse prato. Tá? Então vai lá terminar o teu desenho. Quando eu terminar o banheiro, eu vou lá olhar o seu desenho. Eu quero falar. Depois você pode fazer a mão... A mãozinha? Sim. Do teu boneco, tá? Eu já vou te ajudar. Então, bora. E acompanhar as asas, tá? Asas, tá bom. Vocês viram, né, gente? Ela me pediu até tetas. Na fadinha dela. Até tetas. Limpei o vaso, gente. E vou acrescentar agora essa pedra sanitária que a gente coloca dentro da caixa acoplada e deixa a cor da água azul. Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão só. Oi, gente. O que que foi, gente? Eu quero abrir isso. O que você quer abrir? Quer? O que você quer abrir? Aqui é o que você tá abrindo. Eu consigo. Já volto. Ó, pessoal. Ok? Deixa eu dar a mão. Não, filha. É mancha a mão. E agora eu vou botar aqui. Posso ver? Ó, só de encostar. Já. Posso ver? Vamos ver aqui? Posso ver? Tá, não aperta mais pra não gastar água. Vocês viram que ficou um pouquinho azul. Ela vai ficar bem azul, só que agora foi a primeira descarga, né? A coisinha vai se dissolvendo. Tá, fecha aí pra mim. Fecha. Agora sai. Tá, vai e sai. Até parece que você nunca viu água azul. E aí agora, gente, eu vou botar esse aqui também, que diz que é espumativa. Será que faz espuminha? Eu não sei. Mas eu quero o meu vaso bem perfumado. Mãe, pra que isso? Isso aí foi o produto que a mãe botou dentro do vaso pra limpar. Agora me dá aqui pra mim guardar. Obrigada. Esse aí vai deixar o vaso perfumado e limpinho. Vamos colocar? Eu vou colocar. Eu vou abrir. Posso colocar? Tá, então deixa eu abrir. Ó. Então a Alice vai colocar essa pedrinha da espumativa. Bota ali. Aqui no meio. Aqui. Assim. Agora vamos abaixar o assento. Posso fazer agora? Você quer fazer xixi? Ela quer fazer xixi, gente, só pra testar o vaso. Olha aí, gente. Faz a espuminha mesmo. Alice puxou a descarga. Ó, a água fica azul. E fez uma espuminha. É, olha lá. Gostou da espuminha, filha? Eu vou fazer assim. Não, 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 não. Você não vai fazer de novo, pra não gastar água. E vai prender esses cabelos. Não. Eu vou fazer assim, pra mandar pro pessoal quando quer todo azul. Deixa eu ver. Tem isso aqui. Mostrou pro pessoal todo azul? Limpinho, né? Limpinho. Agora deixa eu terminar o banheiro. Finalizei o banheiro. Já coloquei os tapetes. Trouxe o cesto já, que... Já consegui desvaziar ele. Tinha muita roupa. E também passei pano em toda casa. O pano não, né? Aquele meu produto que é com... No piso direto. Ó, o piso tá limpinho. Né? A cama tá bagunçada, porque os meninos estavam deitados ali. O ventinho tá maravilhoso. Ó. E é isso, gente. Então, gente, eu vou finalizar o vlog. Com a minha pequenininha. Que tá olhando aqui um desenho da Barbie. Né, filha? Hum? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Da minha rotina de hoje. Agora é quase seis horas. Então, eu vou descansar um pouquinho. Depois eu já vou fazer alguma coisa pras crianças comerem. E vou editar esse vídeo, tá? Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.